A grande tribulação é descrita com, através, é uma coisa assim muito detalhada na Bíblia. E existem peças do quebra-cabeça espalhadas em toda a Bíblia. Então, eu quero ler com vocês Daniel, o livro de Daniel capítulo 9. É a famosa profecia das 70 semanas de Daniel. Então, qualquer um que quer entender escatologia, quer entender o tempo do fim, precisa ler com detalhes o livro de Daniel. O livro de Daniel é o livro sobre o tempo do fim. Deus realmente revelou a Daniel algo maravilhoso. Então, eu vou pedir também para projetar neste momento um gráfico. Então, aqui fala, 70 semanas. São 7 semanas, mais 62 semanas, mais 1 semana. Total, 70 semanas. Vamos ler. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Deus deu para o povo de Israel um cronograma de 70 semanas. Tem que entender que semanas aqui não são semanas de dias, mas são semanas de anos. Então, 70 semanas são 70 vezes 7. São 490 anos. Cronometrados. Tá? Cronometrados. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, sobre Israel e sobre Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Isso se refere à vinda de Jesus e à sua morte na cruz. Então, nessas 70 semanas existe o evento da morte do Senhor. Para trazer a justiça eterna. Isso tem a ver com o juízo final, tem a ver com o estabelecimento do reino e assim por diante. Para selar a visão. Isso mostra o milênio. Durante o milênio não vai ter mais profetas, porque as profecias é até o milênio. A partir do milênio só vai ter reis e vai ter sacerdotes. Tá? Então, é o sacerdócio de Cristo. Realeza e sacerdócio. E a profecia para ungir o santo dos santos. Daí vem a eternidade. A nova Jerusalém. Agora vem. 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para redificar Jerusalém. Tá? Para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido. Até o ungido. Ao príncipe. São sete semanas e sessenta e duas semanas. Total de sessenta e nove semanas. São quarenta e nove anos e mais quatrocentos e trinta e quatro anos. Total de quatrocentos e oitenta e três anos. Para os quatrocentos e noventos só fica faltando sete anos. Que é a última semana. Olha só. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Começa ali. Até o ungido. Sete semanas e sessenta e duas semanas. Daí vem um evento que marca o meio. As praças e as circunvalações se redificarão. Mas em tempos angustiosos. Se redificarão quer dizer. A conclusão da redificação de Jerusalém. O que Daniel fala são sete semanas e sessenta e duas semanas. Desde a ordem para edificar Jerusalém até o ungido. Mas no meio. O que separa as sete semanas e as sessenta e duas semanas. É a conclusão da redificação de Jerusalém. Depois das sessenta e duas semanas. Será morto ungido. Tudo cronometrado queridos irmãos. Tudo cronometrado. Será morto ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir. Destruirá a cidade e o santuário. Esse é o general Tito. Que destruiu Jerusalém no ano setenta depois de Cristo. E seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desalações são determinadas. Falou do general Tito. Mas em seguida. Fala. Ele fará firme aliança. A mesma pessoa. Na profecia que é o general Tito. Agora se refere ao anticristo. Nós vamos falar isso em detalhes daqui a pouquinho. Ele fará firme aliança com muitos. Com muitos é com o povo de Israel. Por uma semana. Está vendo aqui. São os últimos sete anos. A última semana. Das setenta semanas de Daniel. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana. Na metade da semana. Fará cessar o sacrifício. E a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações. Virá o assolador. Até que a destruição que está determinada. Se derrame sobre ele. Ou seja. Nesse primeiro. Primeira metade. Dos sete anos. Vai haver paz. Vai haver o acordo. O acordo. Entre. O grande acordo. Entre Israel. E os países árabes. E vocês estão sabendo irmãos. Houve. Já eu li ontem. Houve o acordo. Entre o Egito. E Jordânia. Com Israel. Anos atrás. Mas agora. Emirados. Árabes Unidos. Bahrein. Kosovo. E também. E Sérvia. Todos estão assinando. O próximo. Acho que vai ser o Man. Depois ainda. A Arábia Saudita. E o país. Após o país. O grande acordo. Está. Já. Se delineando. Se consolidando. Então. Durante esses três anos e meio. Haverá paz. E o povo de Israel. Vai poder reconstruir o seu templo. E vai adorar. Mas no meio da semana. Aparecerá o anticristo. Então. Ele. Vai colocar no templo. O abominável. Da desolação. Que nós lemos. Há pouco em Mateus. Então. Ali. Vai começar a grande tribulação. Tá irmãos. Esse é o. É por isso que está escrito aqui. GT. 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 GT não é o símbolo de um carro. De corrida. Não é nada disso. É grande tribulação. Tá. Grande tribulação. Então. Isso aqui é o cronograma. Irmãos. Tá. Não se preocupem. Copiar muito isso. Porque isso aí. Tudo vai ser disponibilizado. Pelo Instituto. E vida para todos. Para vocês. É só baixar. Tá. Prestem muita atenção. Só isso. Tá. Agora eu preciso explicar um pouquinho. Sobre esses três anos e meio. Esses três anos e meio. Tá. Então vamos ver. O que que a Bíblia fala. Desses três anos e meio. Então. Primeira. Menção. É o que nós falamos. Na metade da semana. No versículo 27. Se é uma semana. São sete anos. Metade da semana. São três anos e meio. Aqui eu vou mostrar toda a base bíblica. Completa. Base completa. Mostrando que a grande tribulação vai durar três anos e meio. Só que a Bíblia usa. Figuras matemáticas diferentes. Mas deixa parte do átrio. Deixa de parte o átrio exterior do santuário. E não o messas. Porque ele foi dado aos gentios. Estes por quarenta e dois meses. Calcarão aos pés a cidade santa. Quarenta e dois meses. Quantos anos são? Três anos e meio. Foi lhe dada. Uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E autoridade. Esse é o anticristo. Para agir. Quanto tempo? Quarenta e dois meses. Três anos e meio. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. E cuidará. Esse é o anticristo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo. Dois tempos. E metade de um tempo. Um tempo é um ano. Dois tempos é mais dois anos. E metade de um tempo é mais meio ano. São três anos e meio. Aleluia. E foram dadas a mulher as duas asas da grande águia. Isso depois que o filho varão é arrebatado. A mulher que representa a igreja. Fica no deserto. Fica aqui na terra. Então é dada a mulher. São dadas a mulher as duas asas da grande águia. Para que voasse até o deserto. Ao seu lugar. Que Deus preparou. Aí onde é sustentada durante um tempo. Um ano. Tempos. No plural. Dois anos. E metade de um tempo. Meio ano. Fora da vista da serpente. Três anos e meio. A mulher porém fugiu para o deserto. Onde lhe havia Deus preparado um lugar. Para que nele a sustentem. Durante. Mil. Duzentos. E sessenta dias. Quantos dias tem no ano? Trezentos e sessenta dias. Na bíblia o ano não tem trezentos e sessenta e cinco dias. Na bíblia o ano tem trezentos e sessenta dias. Então mil duzentos e sessenta dias. São exatamente. Três anos e meio. Esta é a totalidade da base bíblica. Que a grande tribulação vai durar. Três anos e meio. Bom. Vimos os dois eventos com detalhes já. Da parousia. Primeiro o arrebatamento dos vencedores. Segundo a grande tribulação. Que vai durar três anos e meio. Terceiro evento. Cristo desce aos ares. Tá. Grécia aos ares. Agora de forma visível. Ele vai aparecer sobre a nuvem. Vi outro anjo forte descendo do céu. Eu estou lendo esse versículo para mostrar irmãos. A transição. Envolto em nuvem. Agora nesse momento. Cristo ainda não é visível. Ele não chegou até os ares. Ele está vindo já. Mas está envolto em nuvem. Ninguém consegue vê-lo. Com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol. E as pernas como coluna de fogo. Agora. Quando ele chega aos ares. Olhei e eu uso uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem. Não está mais envolto na nuvem não. Ele agora está sentado sobre a nuvem. Um semelhante a filho do homem. Tendo na cabeça uma coroa de ouro. E na mão uma foice afiada. Foi se afiada por quê? Para quê? Para colher. O restante da colheita é que ficou. As primícias já foram. Estão com ele agora. Agora tem que colher o restante da colheita. São os que passaram pela grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Está vendo? O filho do homem. Vindo sobre as nuvens. Não está mais envolto na nuvem. Mas vindo sobre as nuvens. Com poder e muita glória. Isso é no final da grande tribulação. É o terceiro evento. Agora o quarto evento. Quando Cristo chega na nuvem. Já aparece no céu. Vai ressoar a sétima trombeta. A última trombeta. Daí ocorre o quarto evento. A maioria dos crentes que ficaram aqui na terra. Vai ser arrebatado aos ares. Os mortos primeiro. Depois os vivos. Ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós os vivos. Os que ficarmos até a vinda do Senhor. Os que ficarmos até a vinda pública do Senhor. No final da grande tribulação. De modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo. Dada a sua palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo. E ressoada a trombeta de Deus. Que é a última trombeta. Descerá dos céus. É o que nós vimos. Isso já aconteceu antes. No terceiro evento. E os mortos em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos. Os que ficarmos. Seremos arrebatados. Juntamente com eles. Entre nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. Com o Senhor. Nós queremos estar entre esses que ficaram. Não. Nós queremos estar entre as primícias. Os que já foram arrebatados antes. Agora o quinto evento. Depois que os santos forem arrebatados todos. Para os ares. Para o encontro do Senhor. Na nuvem. Vai haver o quinto evento. Que é o tribunal de Cristo. Por que importa que todos nós compareçamos. Perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba. Segundo o bem ou mal. Que tiver feito por meio do corpo. Se todo mundo vai ser arrebatado. E como a maioria dos cristãos. Imaginam. E vai. Todo mundo vai para o céu. E vai ser arrebatado. Então para que esse julgamento? Esse julgamento. É para ver o que cada um fez. A salvação eterna está garantida. Mas aqui. O julgamento é para ver. Se nós vamos participar ou não do milênio. Se nós vamos reinar ou não reinar com o Senhor. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que temos esta conferência. É por isso que na vida da igreja. O nosso caminho. É apertado. A nossa porta é estreita. Porque não cremos assim. Ah. Vamos ver de qualquer jeito. Quando Jesus voltar. Vai ser. Tudo está numa boa. Não vai estar numa boa. Nós vamos ser julgados. Vamos ser julgados. Daí Mateus 25. Fala. Do julgamento das virgens. Da da da. E também dos servos. Aqueles que receberam os talentos. Daí. Depois do julgamento. Os que forem aprovados. Os que. Para quem o Senhor falou. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Esses. Esses. Participarão do evento 6. Que são as bodas do Cordeiro. O casamento. Do noivo com a noiva. A igreja hoje é a noiva de Cristo. Alegremos-nos. Alegremos-nos. Resultemos. E demos-lhe a glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Resplandecente e puro. Porque linho finíssimo. São os atos de justiça dos santos. Só esse versículo 8. São. É uma reunião. Duas reuniões. É algo riquíssimo. Hoje nós estamos preparando a nossa roupa de noiva. Que é o linho finíssimo. Que são os atos de justiça dos santos. Louvado seja o Senhor. Versículo 9. Então me falou o anjo. Escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados. A ceia das bodas do Cordeiro. Porque tem aqueles cristãos que não vão ser chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Porque senão. Todo mundo ia participar. Mas Jesus falou. Bem-aventurados. E acrescentou. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Daí. Acabou o casamento. O casamento vai ser bem rápido. É a cerimônia do casamento. Daí. Na lua de mel. O que vai acontecer? Cristo vai descer com a sua noiva. Que também é o seu exército. Para a terra. Daí vai ocorrer. Três coisas aqui na terra. Primeiro. Que é o final da paruzia do Senhor. Primeiro. A batalha de Armagedon. Uau. Cristo vai casar. E a esposa do Senhor. Na lua de mel. Vai participar da maior batalha de todos os tempos. É a batalha de Armagedon. Viu o céu aberto. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece. Senão ele mesmo está vestido como com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu. Quem é esse exército? Somos nós. Os vencedores. Os que se alistaram hoje. Que fazem parte do exército de Sião. E seguiam nos exércitos que há no céu. Montando cavalos brancos. Com vestiduras de língua finíssimo. O mesmo vestido de noiva. Nós vamos participar da batalha de Armagedon. Com vestido de noiva. Branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada. Para com ele ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira. Do Deus Todo-Poderoso. Tudo isso tem uma explicação. Só que nós não temos tempo para explicar. Tendo o seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então viu o anjo posto em pé no sol. E clamou com grande voz. Falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vim de reunir-vos para a grande ceia de Deus. Para que comais carnes de reis. Carnes de comandantes. Carnes de poderosos. Carnes de cavalo e seus cavaleiros. Carnes de todos. Quer livres, quer escravos. Tanto pequenos como grandes. E vi a besta. E os reis da terra. Com os seus exércitos. Ali estará o anticristo. A besta. Com os seus exércitos. Deus terá juntado ali toda a escória do mundo. O lixo do mundo. E Jesus vai acabar de uma vez por todas com tudo. De uma só vez. Congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo. E contra o seu exército que somos nós. Aleluia. Aleluia. Mas a besta foi aprisionada. E com ela o falso profeta. Que com sinais feitos diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram os adoradores da sua imagem. Olha só o destino deles. Os dois foram lançados vivos. Onde? Dentro do lago de fogo. Que arde com enxofre. Direto. Sem escalas. Sem conexão. Eles vão inaugurar o lago de fogo. Nem vão passar pelos julgamentos do grande torno no branco. O anticristo. E o falso profeta. Vão entrar direto no lago de fogo. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. E o que nós fizemos? A noiva. Que estava junto com o Senhor. Nós vamos assistir. Porque o nosso noivo. Não vai deixar a sua noiva pelejar. Porque nós já pelejamos muito nessa terra. O nosso noivo fica. Fica quietinho aí. Eu vou matar todo mundo com a espada que sai da minha boca. Pela palavra do Senhor. Irmão, essa é a batalha de Irmã Gedon. Logo depois da batalha de Irmã Gedon. Da limpeza universal. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as lumes do céu. Com poder e muita glória. Isso nós já vimos. Daí ele vai fazer todas aquelas coisas na nuvem. O julgamento. O casamento. Ele vai descer para a batalha de Irmã Gedon. E depois da batalha de Irmã Gedon. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos. Com grande clangor de trombeta. Os quais reunirão os seus escolhidos. Que é o povo judeu. Que ficou. Que não foi morto pelo anticristo. Você sabe. Dois terços dos judeus. Serão mortos pelo anticristo. Tá. Então os que sobraram. De todas as partes da terra. Serão juntados. Dos quatro ventos. De uma outra extremidade dos céus. E ali. Ele vai. Juntar todos os judeus dispersos. Em todas as partes da terra. Daí o que ele vai fazer. Quando vier o filho do homem. Na sua majestade. E todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Lá em Jerusalém. Cristo vai estabelecer um trono. E ele vai. E todas as nações. Os incrédulos. Que estiverem aqui na terra. Que não participaram da batalha de Irmã Gedon. Porque aqueles foram todos mortos já. Que não participaram da batalha de Irmã Gedon. Serão reunidas em sua presença. E daí o Senhor vai julgá-los. E vai separar uns dos outros. Como o pastor separa dos cabritos. E as ovelhas. Não tem tempo para explicar isso. Uma parte serão os cabritos. E uma parte as ovelhas. Os cabritos serão condenados. Ao lago de fogo. Os cabritos são aqueles incrédulos. Que durante a grande tribulação. Não ajudaram. Os crentes. Nem os judeus. E as ovelhas. Serão aquelas. Que durante a grande tribulação. Ajudarão os crentes. E os judeus. Daí Jesus vai dizer. Eu tive fome. E me deste de comer. Tive sede. E me deste de beber. Estava nu. E me vestiste. Você sabe. Durante a grande tribulação. O povo de Deus. Por não terem a marca da besta. Não vão poder nem comprar. Nem vender. Então não vão ter comida para comer. Nada para beber. Não vão ter roupa para se vestir. Mas Deus preparará um grupo de incrédulos. Pessoas. Entre as nações. Que vão ajudar o seu povo. Esses. Vão ser as ovelhas. Que Deus transferirá para o reino. Para viverem o milênio aqui na terra. Queridos irmãos. E. Esse é o julgamento dos vivos. São os vivos incrédulos. Depois da Batera de Magedon. Aqui está o julgamento dos vivos. Porque na Bíblia existe esse termo. Julgará os vivos e os mortos. E nos mandou pregar ao povo. E testificar que ele. É quem foi constituído por Deus. Juiz de vivos. E de mortos. Aqui os vivos serão julgados. Os vivos incrédulos. Conjuro-te perante Deus e Cristo. Aqui é uma palavra solene. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Que há de julgar. Vivos e mortos. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Aqui são os vivos que serão julgados. E os mortos serão julgados onde? Nós já lemos ontem. Os mortos serão julgados. Os mortos incrédulos. Serão julgados no grande trono branco. Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta. E de cuja presença. Fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Está vendo os mortos? Os grandes e os pequenos. Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados. Segundo as suas obras. Conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados. Um por um. Segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos irmãos. Aqui vou abrir um pequeno parênteses. Apesar de faltar tempo. Eu preciso abrir esse pequeno parênteses. Irmãos. Se você ainda tem entes queridos. Familiares. Pais. Filhos. A vós. Tios. Amigos. Que não creram no Senhor. Prega o Evangelho. Porque senão eles estarão aqui nesse julgamento. Não vai ter chance. Porque o nome deles. Se não receberam o Senhor. Não estarão no livro da vida. E eles serão lançados no lago de fogo. Isso deve ser uma motivação para nós. Pregarmos o Evangelho para os nossos queridos. Nossos amados. O Evangelho para os nossos queridos.